Pra mim, impeachment acontece com três coisas. A primeira, Centrão. Sem Centrão, impeachment é bobagem. A segunda, aprovação em queda da presidência da República. Mas assim, se a gente for analisar, Dilma tinha 10%, 9%, lembra? De ótimo e bom naquela época. Você tinha uma rejeição fortíssima. E aí, até por isso que o Centrão resolveu abandoná-la naquela hora. Perfeitamente. E povo na rua. Pra valer. Pra valer. Povo na rua, massa na rua. Não bolhas. Massa mesmo. Gente, quando a gente percebe que o negócio extrapolou a esfera da rede social, extrapolou e já tá no debate do dia a dia. Você acha que existe clima pra isso? Eu acho que a gente tá construindo o clima pra isso. Construindo? Construindo. Se já tivesse o clima, o impeachment já tava colhido e já tava tramitando. Mas eu acho que, primeiro, a popularidade do presidente tá caindo. O número mágico na cabeça dos deputados é 15%. Ele tá em 23%, 22%, oscilando pra baixo. Rua é justamente a manifestação do dia 12 de setembro, né? Que a gente tá organizando e precisa ser a maior manifestação de todas. E precisa furar bolha, como você colocou. Precisa ter um eleitorado de direita arrependido de votar no Bolsonaro. Eu acho que isso é o fundamental pro Centrão sentir também, pra quem tá se associando à imagem do Bolsonaro e aí pegando o seu outro pilar do tripé. Ver que é tão caro se associar à imagem do Bolsonaro que não vale a pena nenhum cargo, não vale a pena nenhuma emenda. Como perceberam no governo Dilma. Tava tão impopular que não valia a associação. Então, porque pra mim existiria um quarto pilar nessa história de impeachment de qualquer presidente da república, que seria o pilar do crime de responsabilidade. Mas esse, dos quatro, no Brasil, eu colocaria em último. O clima político, sem dúvida nenhuma, é muito mais... Centrão, aprovação do presidente e povo na rua. São esses três questões. Ah, mas e o crime, amigo? O crime no Brasil, depois você vê. Pelo menos é o que eu acho. Foi assim, sempre vai ser assim. Não, o mais importante é, sem dúvida nenhuma, o clima político. Você ter o país deteriorado, você ter uma situação complicada, como é que a gente tá vivendo hoje, e você ter o uoi, você ter os atores políticos articulando pra que isso aconteça. Isso é bom pro Brasil? O final disso tudo que vocês estão armando, vai ser bom pro Brasil? Não tenho dúvida, porque a única chance que o Lula tem de vencer as eleições é indo pro segundo turno com o Bolsonaro. É o único que tem uma rejeição maior do que o Lula, é o Bolsonaro. O impeachment já soluciona esse problema. Vamos pensar pragmaticamente só na eleição? O impeachment soluciona esse problema que automaticamente o Bolsonaro tá fora do segundo turno, tanto o Bolsonaro fora do segundo turno, diminui muito o voto útil da esquerda no Lula, a esquerda se fragmenta mais, vai ter Ciro, vai ter Flávio Dino, vai ter outros candidatos, PSB, tá meio brigado com o Lula também, meio bravo com o que o PT fez com o Márcio França em São Paulo, bravo com a briga do PT também com a Arraes e com o João Campos no Recife. Então a esquerda fica mais fragmentada se você tiver o impeachment do Bolsonaro, que você não tem uma necessidade de tamanha de unificar em torno de uma candidatura. Mas você acha que essa galera viria num projeto de centro? Não, não, não tô dizendo que essa galera vai vir num projeto de centro. Acho que cada um vai... Você pega um PSB da vida. Não, 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 eu tô dizendo que cada um desses vai ter um projeto próprio de esquerda que enfraquece o Lula. Tô falando que cada um desses tem um candidato, Ciro, por exemplo. Será? Ciro tira a vota do Lula. Então você fragmenta o campo da esquerda. E por outro lado, como eu disse, a única chance do Lula vencer as eleições no segundo turno é ele indo com o Bolsonaro. Eu entendo, eu entendo essa visão que você tá colocando, mas o que eu queria tentar tirar de você é, você concorda que é uma via de mão dupla essa história? Que ao mesmo tempo que você possa estar atacando na primeira linha de frente em relação à retirada do Bolsonaro do poder, você também pode estar trabalhando pra volta do Lula? Não. Isso eu discordo completamente. Você acha que isso não é possível? Quem reviveu o Lula foi o Bolsonaro. O Bolsonaro recebeu o país com o Lula inelegível, impopular, sem a menor chance de vencer a eleição. É ele que tá devolvendo o país com o Lula com chance de vencer a eleição, elegível, e com a força que tem hoje. Foi porque o governo Bolsonaro foi tão desastroso, o Bolsonaro tá sendo a Dilma da direita. Por que eu me tornei um liberal? Eu me tornei um liberal por causa da Dilma. A Dilma foi a maior conversora de liberais da história do Brasil. Você coloca o Lula e o Bolsonaro no mesmo patamar? Sim, em termos de corrupção, em termos de afundar o país. De corrupção, de afundar o país. Por quê? Por que? Você realmente acha que existe na máquina pública hoje o que existiu na época do Lula e do PT? Cada vez mais. Você acha? Cada vez mais. O Bolsonaro só tem uma diferença. O Bolsonaro só tem uma diferença que ele tá há dois anos e seis meses no poder, não ficou 13. Então é óbvio que teve menos tempo pra aparelhar na máquina pública. Mas sem dúvida ele faz a mesma coisa. Hoje eu tava vendo, inclusive, uma notícia de que o Cássio Nunes mandou pro Aras processar criminalmente um colunista, o Conrado, da Folha de São Paulo, por causa de uma crítica ao Bolsonaro. Bom, mesmo aparelhamento às instituições e censura que se via no governo petista. Por outro lado, o Bolsonaro que dizia, que mentia já na campanha, que não comporia com o Centrão e etc. Porque pra governar você precisa dialogar com o Centrão, necessariamente. Agora, o que o Bolsonaro fez foi abrir completamente... Hoje o governo é o Centrão. Não é que o governo tem o Centrão pra fazer maioria. Hoje a gente tem a Flávia Arruda, num dos principais ministérios. Hoje você tem o PSD também, num dos principais ministérios que é da comunicação. A Casa Civil é o ministério mais símbolo do governo possível. É como se fosse o primeiro-ministro do governo e agora vai pro Ciro Nogueira, um réu no Petrolão. Nem o governo Temer, que era um governo de composição, tinha réus no governo. Você tinha gente denunciada e etc. Mas você não tinha... Era a própria política do governo Temer. E olha que o governo Temer foi um governo fundamentalmente do parlamento. Você não tinha esse nível de despudoramento que você tá vendo no governo Bolsonaro. Todas as pautas também de avanço contra o combate à corrupção que o PT tentava emplacar e que o Bolsonaro só agora tá conseguindo. A lei de abuso de autoridade, limitação de delação premiada, afrouxamento da lei de improbidade administrativa, a recondução do ar as que nenhum político corrupto foi preso na sua gestão e por aí vai. O segundo turno Bolsonaro e Lula é o que tem e o que tá sendo apresentado pras pessoas. E assim, a pessoa olha os dois cenários e vê um Bolsonaro com os seus problemas, com as suas problemáticas, com uma porrada de cagada que faz e tal, beleza, da maneira como tá colocada. E você vê um Lula que foi assim, mas pra nós foi a destruição completa do país. Porque, querendo ou não, algumas coisas no governo Bolsonaro, eu acredito que estejam sendo bem feitas. Ou, por exemplo, você tem minimamente um Paulo Guedes no Ministério da Economia, que você tem as suas críticas, que não privatizou o tanto que poderia, etc, etc. Mas o Brasil reduziu o número de servidores agora, no ano de 2020, 2021, nós temos, em comparação com outros anos... A gente me desculpa, Paulo. A redução dos servidores, você começou com a PEC do teto, não foi com o Bolsonaro. Mas você tem uma política minimamente voltada a uma preservação de gastos públicos sendo feita ali. E se a gente for ignorar o retrocesso... Eu entendo que não é perfeito, entendeu? Eu concordo com o Tito. Mas veja, Paulo, o seu argumento serve exatamente para defender o governo Lula. Não, a gente ainda tinha ali o Henrique Meirelles, né? A gente tinha a reserva cambial, a gente tinha um tripé-maquio econômico. O problema era só que tinha um avanço de caçar visto de jornalista aqui, você tinha ali um mensalão, você tinha ali um alinhamento com ditadura. Você tem um problema aqui, tem um problema ali. Mas querendo ou não, o país estava crescendo, a inflação estava controlada, a gente tinha reserva de dólar, tinha um liberal no Banco Central, tinha um Ministério de Desenvolvimento de Indústria e Comércio, você tinha lá o Ministério da Economia também que não era Dilma, né? Não era nova matriz macroeconômica. Então, da mesma maneira que você pode utilizar alguns pontos para passar para o governo Bolsonaro, você pode usar para passar para o governo Lula. A questão é, o que é mais importante para você? Estruturalmente, a gente ter um retrocesso histórico no combate à corrupção, escândalos de corrupção e um governo que afunda a direita brasileira, que estava unida em ascensão em 2016, ou manter um Paulo Guedes que não é que ele privatizou menos do que poderia, ele estatizou, criou a empresa estatal, criou a nave Brasil. É, mas não foi ele, né? Não, foi ele. Claro que não. Como, claro que não? Não, foi o Bolsonaro lá, pressionado pelo Centrão, pressionado pelos caras. Não, imagina, imagina, a nave Brasil foi a desculpa que o Paulo Guedes deu, porque ele disse que ia privatizar infra-aero. Mas, enfim, eu discordo. Eu acho que tem inúmeros erros e acho que não fez a política liberal que eu queria. Eu queria que eu tivesse já botado o negócio para dar. Não fez a política liberal que você queria. Ele não fez política liberal, ponto. Não, ele fez. Alguma coisa está sendo feita aqui. O que está sendo feito? Algo está sendo feito. Alguma privatização está acontecendo. Você tem uma redução, sim, nos servidores públicos. A gente retroagiu na privatização. A gente retrocedeu, quer dizer, na privatização. Imagina, privatizou algumas terceirizadas, inclusive da Petrobras. As coisas estão acontecendo. A Eletrobras está acontecendo. A Eletrobras foi retrocesso, 400 bilhões de obrigação estatal. Eu entendo o que você está dizendo. Eu entendo perfeitamente. É retrocesso, não é liberalismo. O meu único ponto é o seguinte. Eu acho que com o Lula a gente vai ter mais retrocesso. Eu não tenho dúvida disso. É uma disputa de menos pior. Esse é o ponto. Não, não, não. Vamos lá. Infelizmente, porque tudo que você está falando... Não, vamos supor... Meu, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Para mim, eu discordo de você quando você diz que um é menos pior que o outro. Eu discordo. Acho que os dois são igualmente péssimos. Eu entendo. Isso a gente discorda. A gente tem um ponto de discordância. Mas eu vou assumir... Eu vou assumir... Vamos fazer um método socrático aqui. Eu vou assumir que eu concordo com você. Eu concordo que o Bolsonaro é menos pior que o Lula. Beleza. Bom, eu sei o que eu sofri na mão do Lula, da Dilma, do PT no governo. Era garrafada quebrada na minha cabeça. Era processo. Era máquina de assassinar de reputação. Era eu sendo atropelado. Era eu apanhando na rua Augusto. A gente se chamava de golpista. Era, enfim... O inferno na minha vida. Trocar minha mãe de endereço. Trocar o telefone da minha mãe que estava recebendo ameaça de morte. Eu sei o inferno que eu passei na mão do PT. E se tem uma coisa que eu não quero, é o PT no poder. Que eu sei que eles vão vir com sangue no olho pra se... Isso. Com revanchismo em cima dos aspas golpistas, né? O Bolsonaro não tem condição de vencer o Lula. Você acha? Não tem condição de vencer o Lula. Por qual razão? 2020. 2020. Mas você não acha que quem está na máquina tem força? 2020. Olha o pau que o Bolsonaro tomou. Em todas as cidades, sem exceção. Não elegeu vereador. Ele abençoava, fazia vídeo, gravava junto com o cara. Não elegeu vereador. Cusomano aqui, Crivella no Rio. Endossou publicamente. Sim, errou. A minha avaliação estratégia é absolutamente equivocada. E afundou. Tomou pau pra quem? Pro Centrão, que é o verdadeiro vencedor dessa história. Que é quem está de fato com a máquina na mão. Quem está com a máquina na mão não é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não sabe usar a máquina pra fazer política. Se o segundo turno for Lula e Bolsonaro, você faz o quê? Anulo. E vou tirar férias no Japão. Vai mesmo? Vou. Já estou até juntando dinheiro. Sério? Vai pro Japão? Tem umas montanhas lá termais, maravilhosas, com os macaquinhos vermelhos. Você vê que está tomando banho junto com os macacos. E aí você vai lá pro Japão? Vai pro Japão. Segundo turno você não participa? Não vai. Não vale a pena. Como é que o Brasil se livra do Centrão? Enriquecendo. O Centrão existe? Porque assim, todos esses, por exemplo, imagina o Amoê do eleito, o Mandete eleito. Todo mundo vai ter que dialogar com o Centrão. Todo mundo tem que dialogar com o Centrão. E aí faz o quê? O que que, por exemplo, deveria ter sido feito que o Bolsonaro errou nessa questão de diálogo com o Centrão? Primeiro, não dá ministério-chave. Aí os caras pressionam e falam que não vai votar nada. Não. Calma. O Poder Executivo Federal concentra muito o orçamento em si. Sim. O Bolsonaro fez muita barbeiragem na articulação. Ele gastou muito dinheiro pra pouca votação, pra pouco resultado. Temer gastou três vezes menos em emenda do que o Bolsonaro gastou. E teve duas denúncias nas costas, que ele usou emenda pra pagar, pra se manter no poder. Mais as reformas que ele aprovou. Então, primeiro, o Bolsonaro, por ele não gostar do trabalho político. O que que é o trabalho político? É você ir até a base do cara, inaugurar uma obra junto com ele. É você ir... O Temer ia em festa de aniversário de filha de deputado. Ele é um cara que o parlamento gostava pessoalmente. Relação pessoal é importante em Brasil. Você acha? Fundamental. E o Bolsonaro é um cara que não gosta de fazer isso. E por isso ficava mais cara a negociação. Porque o cara tava negociando com alguém que não gostava. Diferente do Temer, que todo mundo tinha boa vontade com ele. Vai inaugurar a obra com o cara no reduto dele. Paga emenda pro cara. Mas não estoura o orçamento com o pagamento de emenda. Mantenha as emendas sob o seu controle. Não passa o controle da emenda pro parlamento. Porque aí você fica de mãos atadas. Você acha que tem vários outros jeitos, então? Necessariamente você vai ter que dialogar. Você vai ter que dar espaço. E não mentir também, né? Não chegar na campanha e falar que você não vai negociar com os caras. Vai! Isso aí é. Isso aí eu ano que vem não vou mais acreditar nessa história, meu. Não dá. Mas o Bolsonaro não falou que é do centrão, cara? Agora que ele ficou acuado, né? Agora que ele não tem como correr. Agora que ele precisa ter maioria não pra provar nada, mas pra ficar no poder. Não tem como correr. Isso aí é. Então, eu vou ter que dar espaço.